FITNESS 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 Não, quem vai do meu coração, libera, deixa eu te ver Foi tão gostosinho, quero de novo beber Só mais uma vez Foi tão gostosinho, quero de novo beber Foi tão gostosinho, quero de novo beber Foi tão gostosinho, quero de novo beber Quero te Ou me pega falando aqui, cada um calvão Ou me pega malandra aqui, cada um calvão Me pega malandra aqui, cada um calvão Ou me pega malandra, vai safadão Eu quero de novo Ou me pega malandra aqui, cada um calvão Vai sentar de novo Me pega malandra aqui, pra no cowboy sentar de novo Me pega malandra aqui, pra no cowboy sentar de novo Me pega malandra aqui, pra no cowboy Vai, 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 vai Vai, vai, vai